Diretamente, restante Love Fuck É que a vela, banco de couro, reluzente, brilha o ouro E com disfarce, D.H.D. vou sentindo favela É que o pateque, cabuloso, tá mó mato Estiloso e perfumado de dinheiro, atrai os pedigree Desce um combo de salu, pra ficar Mac, bem sussu Que o maloqueiro tá contente e só quer sorrir, né? E só quer sorrir, né? Vai! Hoje os maloca tá de nave E não passamos mais vontade, não As que era celebridade Oi, vem jogando xerecade pra cima de mim Hoje os maloca tá de nave E não passamos mais vontade, não As que era celebridade Oi, vem jogando xerecade pra cima de mim Diretamente É que a vela, banco de couro, reluzente, brilha o ouro E com disfarce, D.H.D. vou sentindo favela É que o pateque, cabuloso, tá mó mato Estiloso e perfumado de dinheiro, atrai os pedigree Desce um combo de salu, pra ficar Mac, bem sussu Que o maloqueiro tá contente e só quer sorrir, né? E só quer sorrir, né? Vai! Hoje os maloca tá de nave E não passamos mais vontade, não As que era celebridade Oi, vem jogando xerecade pra cima de mim Hoje os maloca tá de nave E não passamos mais vontade, não As que era celebridade Oi, vem jogando xerecade pra cima de mim Diretamente Responte, love, fuck Responte, love, fuck Disfarce, D.H.D. vou sentindo favela É que o pateque, cabuloso, tá mó mato